E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, no vídeo a seguir eu vou dar dicas de como você evitar falta de fusão na raiz. Para quem está começando, isso é um defeito de saudade muito comum. E você vai se deparar muito com falta de fusão. E como evitar essa falta de fusão? O que você tem que fazer para eliminar? Então no vídeo eu vou estar passando passo a passo. Para você que está começando e para você que já está um tempinho, já soldando tigre, e às vezes dá aquela falta de fusão e você não sabe, então vocês vão prestar atenção no movimento do bocal e da vareta. Então o vídeo está passo a passo explicando como evitar falta de fusão na raiz. Beleza pessoal? Então acompanhe o vídeo. E já aproveitar aí pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para não dar aquela força. Aciona o sininho para você não perder os próximos vídeos e vai deixando o joinha. Pessoal, eu estou sempre fazendo vídeo aqui com relação à saudade, dando dicas, informações e mostrando aqui na prática alguns trabalhos. Você que está fazendo o curso, talvez você não tenha muito contato com peças de tubulações ou conexões. Então acompanhe aí o canal que você vai conhecer muitas peças e você vai observar também muitos trabalhos, beleza? Então vamos ver como ficou na prática? Pessoal, nesse vídeo eu vou dar dicas de como fazer um bom travamento, evitando de você pontear diretamente no tubo. Vou falar também qual é a distância aceitável de uma solda para a outra. Mas o nosso objetivo principal é como evitar falta de fusão na raiz. Esse é o foco do nosso vídeo. Mas vamos dar algumas informações antes. Fizemos aqui um travamento porque temos quatro soldas, uma próxima da outra. Então, no nosso travamento, utilizamos aqui uma abraçadeira de sacrifício para evitar de pontear diretamente no tubo. E qual o problema de você pontear diretamente no tubo? É na hora da remoção dessa trava. Você pode tirar material do tubo. Agora, qual é a distância aceitável de uma solda para a outra? Segundo o ASME B31.3, ali ele faz uma recomendação de deixar 100 milímetros de uma solda para a outra. Mas nem sempre é possível respeitar essa recomendação, que é o nosso caso aqui. Esse niple tem 50 milímetros. Mas esse mesmo ASME, ele abre uma brecha. Qual seria essa brecha? É 4 vezes a espessura do tubo. Então, você pega a medida da espessura do tubo vezes 4. O niple não pode ficar menor do que isso. E visto que temos aqui uma concentração de soldas, fizemos um excelente travamento. Porém, o nosso vídeo, o objetivo principal é como evitar falta de fusão na raiz. Então, eu vou dar dicas. Eu vou mostrar alguns movimentos que você deve fazer. E se você prestar atenção, você vai evitar esse defeito de soldagem. Por exemplo, aqui, na hora da raiz, como evitar essa falta de fusão? Preste atenção nesse movimento, pessoal. O bocal e a vareta, eles trabalham simultaneamente. Então, o bocal sobe, a vareta sobe. O bocal desce, a vareta desce. Se você gravar essa raiz e colocar em prática, você vai evitar falta de fusão na sua raiz. Eles têm que trabalhar simultaneamente. Consegue ver? Então, a vareta tem que estar de frente para o tugstênio. E toda vez que você subir com a vareta e o tugstênio estiver no meio do bisel, você levemente adiciona material. Adiciona material em cima do bisel, na parte de cima do bisel. E quando você descer na parte de baixo, levemente você adiciona a vareta. Então, você fica só adicionando vareta na parte de cima do bisel, na parte de baixo do bisel. Pessoal, pegou essa dica, você vai ver que você vai evitar falta de fusão na sua raiz. Principalmente quando você pega uma abertura grande. Se você ficar com a vareta parada, você vai ter dificuldade. Então, subiu. Se o tugstênio subir e não tiver material, ele vai comer o bisel. Então, quando ele encontra com a vareta, ele vai derreter a vareta, que é a função dele. E vai derreter a vareta embaixo, que é a função dele. Então, se você gravar esse movimento que eu mostrei agora, subindo e descendo, simultaneamente, o tugstênio com a vareta, um de frente para o outro, você vai evitar falta de fusão na sua raiz. Finalizando aqui, mais uma raiz e depois a gente vai para o acabamento. Então, é isso pessoal. Lembre daquele movimento. Quando você subir com o bocal, sobe com a vareta. Desceu com o bocal, desce com a vareta. Isso aqui é uma dica simples. Se você colocar em prática, você vai ver que vai melhorar muito. Dá para trabalhar com a vareta parada? Dá. Mas dessa forma que eu falei, é bem melhor. E toda vez que você chegar no meio do bisel, vai com o tugstênio até o meio do bisel. E ali você levemente adiciona a vareta. Agora, vamos para o acabamento. Nessa posição aqui, que o tubo está na vertical e a soda está na horizontal, vamos fazer dois filetes de acabamento. Por que fazer dois filetes de acabamento? Porque se você quiser nenhum só, até dá. Porém, a parte de cima vai ficar lisa, vai ficar reta. E a parte de baixo, ela vai ter uma saliência. Ou seja, uma barriguinha na soda. A soda vai ficar com aspecto, com acabamento feio. Então, nesse caso, o que se deve fazer, é você deixar seu enchimento paralelo, no máximo possível, do tubo. E depois, no acabamento, dois filetes. Sem mandar material. Só derreter a vareta. Você vem com a vareta parada e só derretendo a vareta. Evita de mandar material. Senão, ela vai ficar uma solda excessiva. Entendeu, pessoal? Então, essa era a dica. Finalizando aqui, a solda com dois acabamentos. Sem mandar material. Só derreter na vareta. É claro que nessa posição também facilita. Pessoal, se liga nessa dica também. No dedão. Esquentou o dedo? Troca. Esquentou o outro dedo? Troca. Então, você está com o dedo. E conforme você vai soldando, vai esquentando. Então, você só vai trocando os dedos. Olha como ficou o acabamento. Um acabamento baixinho. Porque você não está mandando muito material. Mais uma vez. Se liga no dedo. Quando esquentar, você vai trocando. No dedão é isso. Ou então, colocar um pedacinho de couro. Também resolve. Mas essa técnica aí de trocar o dedo, ela ajuda bastante. Então, finalizando aqui, pessoal. Mais um vídeo com dicas simples e básicas. Como evitar a falta de fusão na raiz. Então, lembre daquele movimento. Subir com o tugstênio. Sobe também com a vareta. Desce com o tugstênio. Também desce com a vareta. Beleza, pessoal? Já fizemos a limpeza aqui. Agora é só mandar para a área. Pessoal, aproveita aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Para você não perder nenhum vídeo. Aciona o sininho. E toda vez que assistir, já deixa seu like. Estarei fazendo vídeo aqui toda semana. Com dicas e informações sobre sodagem. Beleza? Fui. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí